Olá, pessoal! Tudo bem? Que tal unirmos a criatividade um velho bastidor e o crochê? Então, eu vim mostrar para vocês como eu fiz essa linda decoração no bastidor com os passarinhos. Temos flores, folhas. Vou mostrar para vocês como eu vou passar a receita das flores, das folhas e mostrar como eu montei o bastidor. Eu gostei muito do resultado. Achei bem legal, principalmente agora que está chegando o dia das mães. Eu achei que pode ser um presente bem significativo, pois simboliza... os dois passarinhos simbolizam o amor da mãe pelo filho. Então, pode ser usado como decoração de porta ou usado para decorar uma varanda, um quarto. O vídeo com os passarinhos está aqui no canal. Tanto o vídeo com o passarinho maior como o passarinho menor. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo e no final desse também vai aparecer o link com o passo a passo dos passarinhos. Eu utilizei um bastidor com mais ou menos 20 centímetros, cola quente para colar o crochê no bastidor, que essa cola cola muito bem. Utilizei tesoura, agulha número 2,5, linha para crochê. Eu fiz cinco flores. Fiz quatro flores com tons de rosa e uma flor amarela. Utilizei a linha verde para fazer as folhinhas e os dois passarinhos. O passarinho maior mede 5 centímetros e o menor 3 centímetros. Fiz cinco rosinhas e cinco folhas. Vamos começar pelas flores. Para fazer as flores, vamos fazer uma corrente com 20 pontos. Você faz a sua corrente e depois volta. Vamos fazer uma corrente com 20 pontos. Pulamos um ponto e no próximo ponto vamos fazer cinco pontos altos dentro do mesmo ponto. Vamos fazer cinco pontos altos. Dentro do mesmo ponto. Após terminarmos os cinco pontos altos, pulamos um ponto e fazemos um ponto baixo. Novamente, pulamos um ponto e fazemos cinco pontos altos. Vamos fazer cinco pontos altos novamente. No mesmo ponto, cinco pontos altos. Então, vamos seguir essa sequência. Fazemos cinco pontos altos, pulamos um ponto e fazemos um ponto baixo. Pulamos um ponto e fazemos cinco pontos altos. Vamos repetir essa sequência por toda a corrente que fizemos de 20 pontos. Cinco pontos altos, pulamos um ponto na corrente e no próximo fazemos um ponto baixo. Aí, pulamos novamente um ponto na corrente e fazemos cinco pontos altos. Então, aqui já chegando ao fim da sequência, vamos terminar com um ponto baixo. Cortamos a linha e arrematamos e vamos tentar esconder um pouco essa linha por dentro dos pontos. E vamos tentar esconder um pouco essa linha por dentro dos pontos. E vamos dar o formato à flor enrolando. Vamos enrolar, dobrando. Estou mostrando aqui para vocês, mas na hora de colar no bastidor, nós vamos dar o formato da flor. Para fazer as folhinhas, nós vamos fazer o seguinte. Eu fiz cinco folhas, já tenho quatro aqui, vou fazer uma junto com vocês. Com a linha verde, nós vamos fazer... Uma corrente... Uma corrente com quatro pontos, pulamos um ponto e fazemos um ponto baixo. No próximo ponto, um meio ponto alto. No próximo ponto, vamos fazer, novamente, um meio ponto alto... Mais três pontos altos. Então, no mesmo ponto, nós vamos fazer um meio ponto alto... Três pontos altos. Três pontos altos. Três pontos altos. E no próximo ponto, vamos fazer meio ponto alto... E no último ponto, um ponto baixo. Então, recapitulando. Nós fizemos uma corrente com quatro pontos, pulamos um ponto, fizemos um ponto baixo. No próximo, meio ponto alto. No último ponto, fizemos um meio ponto alto. Três pontos altos, mais um meio ponto alto. No próximo ponto, fizemos meio ponto alto. E no último ponto, um ponto baixo. Vamos cortar e arrematar a linha. Se você quiser fazer mais folhas, aumentar o número de folhas, não tem problema, você pode fazer mais folhas. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma folhinha, vamos inserir a agulha... No último ponto da folha e vamos puxar a linha verde. Vamos puxar a linha, dar um nozinho aqui, fechar com um nozinho. Vamos introduzir a agulha novamente e vamos fazer uma laçada. E vamos subir dez correntes. Vamos fazer uma corrente com dez pontos. Dez correntes não, uma corrente com dez pontos. Terminando os dez pontos, vamos inserir a agulha na próxima folhinha e fazer um ponto baixo. E novamente, vamos subir dez pontos na corrente. Uma corrente com dez pontos. Então, vamos fazer isso com todas as folhinhas, as cinco folhinhas. Fazemos uma corrente com dez pontos. Pegamos a próxima folha e fazemos um ponto baixo, inserindo todas as folhinhas com dez pontos entre elas. Caso você queira fazer mais maior, você continua fazendo. Dez pontos na corrente, uma folhinha entre elas, entre as correntes. E vamos acabar com a folhinha, com a última folhinha. Após fazermos o ponto baixo na última folhinha, nós cortamos a linha e arrematamos. Eu ainda fiz mais um detalhezinho para colocar entre as flores. Eu fiz uma correntinha com dez pontos e uni as duas pontas. E aí, na hora de colar, nós vamos colar entre as folhas, as flores. Então, pessoal, eu colei os passarinhos na parte de baixo. Colei as folhas, que como vocês podem ver. Colei o ninho do passarinho, o passarinho pequeno no ninho. E na parte de cima, um pouco na lateral direita, eu coloquei as flores. E entre as flores, coloquei aqueles detalhezinhos que eu falei para vocês, que é as dez correntes com a linha verde. Aí, vocês usam a criatividade de vocês, se quiserem aumentar o número de folhas, o número de flores, se quiser mudar a cor das flores, mudar a cor dos passarinhos, acrescentar outros itens no bastidor. Fica a critério de vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Eu achei bem interessante e dá até para presentear no Dia das Mães. Um beijo e até a próxima. Fiquem com Deus.